Fala, meus amores! Nesse vídeo de hoje eu vim trazer um tema que vocês me pediram muito, que é portabilidade de uma corretora para outra. Você sabia que você pode sim fazer a portabilidade dos seus investimentos, ações, fundos imobiliários, investimentos de renda fixa, de uma corretora para outra, sem pagar nada? Detalhe, você pode fazer isso tudo online, sem pagar imposto de renda e sem precisar ir no cartório. E é isso que eu vim fazer nesse vídeo, eu me mostrar um passo a passo para vocês de como portabilizar, de repente, se você tem problemas aí na sua corretora, como fazer a portabilidade dos seus investimentos para outra corretora. Muitas pessoas vieram me perguntar, Carol, por que você fez a portabilidade para a Toro? Que atualmente eu estou usando a Toro Investimentos e eu vim explicar um pouquinho o porquê, tá bom pessoal? Primeiro ponto, plataforma simples, tá gente? A plataforma tem que ser simples, principalmente para o investidor iniciante e não pode falhar. Por quê? Quando deu aquele problema de 65 mil pontos da Bolsa, algumas corretoras falharam, né? As pessoas não conseguiam fazer a TED, não conseguiam executar a ordem e a Toro não me dá um problema. Primeiro ponto, plataforma simples para você que me segue, meu amor, investidor e uma corretora investidora e uma corretora que tem um bom atendimento, tem um WhatsApp com analistas, não falha como outras corretoras e isso para mim é fundamental. Segundo ponto, taxa zero. Gente, tem algumas corretoras que ainda cobram caro na taxa de custódia, na taxa de coetagem. E por que pagar essas taxas se você pode investir em boas corretoras com a taxa zero? Isso prejudica principalmente o investidor iniciante, que muitas vezes ele vai pagar ali uma taxa de custódia, de corretagem, que já faz a diferença no investimento. Então, por que eu investir em outras corretoras se eu tenho a opção de ter uma boa corretora com as taxas zero? Então, outro ponto, taxas cobradas, né? Taxas altas cobradas que na Toro nós não temos. Temos. Outro ponto importante, quantidade de ativos. Então, a Toro, ela tem muitas opções de investimento, LCI, CDB, opções na renda fixa e a corretora tem que apresentar uma quantidade de ativos disponíveis que seja um número bacana, que tem opções para o investidor aí de renda fixa, renda variável, investidor que vê fundos e a Toro tem isso. E tem muitas corretoras que não tem tantas opções de investimento. E aí, na minha opinião, deixa a desejar. E foi exatamente, pessoal, o que eu fiz, tá? Eu portabilizei os meus investimentos da Nova Futura, que era uma corretora que eu utilizo, tenho um grande respeito por eles, para a Toro Investimentos, tá bom? Então, respondendo as perguntas aí de vocês. Primeiro passo é você ter a conta aberta na corretora. Gente, é muito simples abrir uma conta hoje numa corretora. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Você vai lá gratuitamente. Catochinho, vamos deixar. Primeiro link da descrição, você vai lá, abre a conta na Toro. Fácil, gratuitamente, digitalmente, você tem que abrir a conta na corretora. Esse é o primeiro passo. Detalhe, eu sempre quero incentivar vocês a praticar, a começar a investir, mesmo que seja 15, 20, 100, 200 reais, o que for. Então, quem abrir por esse link, clicou no link da descrição do vídeo, nós vamos disponibilizar uma planilha que é do meu curso, uma planilha excelente de organização financeira para você aí, meu amor, que quer se organizar melhor, tem que organizar a casa e que comece a investir, tá, gente? Porque não é só abrir a conta na corretora, tem que começar a investir, a praticar. Como? Reserva de emergência, vai lá olhar o Tesouro Selic, coloca o seu dinheiro ali, começa a estudar, começa a ver os investimentos da corretora, tem que ativar, começa a movimentar os seus investimentos. Segundo passo, você vai comunicar a sua corretora, um direito seu, e você vai pegar o formulário STVM, anota aí STVM, deixa na tela, Catoch, que é um formulário, a abreviação aí de solicitação de transferência de valores mobiliários. Pessoal, você pode sim, meu amor, pedir isso e é gratuito, tá bom? Então, entre em contato com a corretora e peça esse formulário. Terceiro ponto, preencher esse formulário. E aí, tem muita gente que tem dificuldade, Carol, mas como é que eu preencho? Fiquem tranquilos, tranquilas, porque a Toro Investimento se disponibilizou através do WhatsApp a te ajudar, a te ajudar a fazer essa portabilidade, a responder esse formulário, a estar disponível, para que você não tenha dúvidas, tá bom, meu amor? Então, é um direito seu fazer a portabilidade e escolher uma corretora que você se sinta à vontade, segura, confortável para investir. Então, meu amor, clica, a gente está deixando para você aí o link. Primeiro link da descrição do vídeo, abre a sua conta na corretora, lembra? Não é só abrir, movimenta a conta, ativa a sua conta, começa a ver investimentos para a reserva de emergência e começa a investir já. Quanto mais cedo, melhor, tá bom, gente? Se você tem dúvida de como abrir a conta na corretora, não tem problema nenhum, a gente está aqui para te ajudar. Tem um card, vamos deixar aqui, né, Catochinho? Um card para você clicar e ver o passo a passo de como abrir a conta aí na Toro. Tá bom, gente? Um grande beijo de luz, fiquem com Deus, eu sempre falo. Voa Brasil, a gente vai voar muito e qualquer dúvida, escreve aqui embaixo que a gente está aqui para te responder, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.